Olá, eu sou Carol Faria, nutricionista materno infantil, e hoje meu vídeo é para as mamães, papais, avós e também cuidadores de crianças. Talvez você tenha crescido assim como eu, comendo salsicha, presunto, peito de peru, quase que diariamente. Talvez você seja como a minha mãe, que recentemente deu salsicha com molho de tomate para os meus filhos comerem, achando que estava fazendo super bem para eles. E não há nada de errado exatamente com isso, afinal, se algo assim aconteceu, provavelmente foi porque, assim como a minha mãe, você não tinha informação sobre o mal que isso pode fazer na saúde dos pequenos. A alimentação infantil é um assunto que precisa de muito cuidado, cautela, informação e principalmente o espalda profissional. Quando falamos em alimentação infantil, qual é o primeiro alimento que vem à sua cabeça? Talvez tenha sido um pacote de bolacha recheada, um pacote de salgadinho, uma lata de refrigerante, uma barra de chocolate ou até uma salsicha com molho de tomate. Enfim, garanto que 99% das pessoas pensaram em algum produto industrializado. E infelizmente, essa é a nossa realidade de hoje. Estudos comprovam que a obesidade, assim como casos de doenças ainda na infância, vem aumentando significativamente nos últimos anos. Sim, sabemos que o estado nutricional da criança pode depender de diversos fatores, como a alimentação da mãe ainda na gestação, genética, escola. Mas, ao mesmo tempo, podemos observar um aumento de diversas consequências na saúde das crianças por conta da alimentação que elas possuem atualmente. Reflexos da alimentação que elas têm em casa ou mesmo que os pais costumam fazer. Se pararmos para analisar, antigamente a maioria das mulheres que se tornavam mães não trabalhavam e ficavam o dia todo com seus filhos, se dedicando à rotina deles. E com isso possuíam um maior tempo para preparar a refeição, o x-colar e demais refeições. Mas hoje é mais do que comum ver as mães trabalhando o dia todo fora das suas casas e não há nada de errado com isso. Mas elas têm menos tempo para se dedicar à alimentação dos seus filhos e também nas tarefas caseiras. E o que isso ocasiona? Uma maior preferência a alimentos prontos, industrializados, embutidos, que nos proporcionam uma facilidade enorme, pois só precisamos abrir a embalagem ou, no máximo, fazer um preparo mínimo. Isso ocorre tanto nos lanches escolares quanto também na alimentação bem dedicada. Se você for hoje mesmo em alguma escola de educação nutritiva e analisar a lancheira das crianças, logo verá um mar de biscoitos, bolachas, bolinhos, cookies, sanduíches com presunto, matadela, salame e até a bendita salsicha. Serão raros os lanches de crianças com frutos naturais, frutos, alimentos não processados. E os embutidos? Entram na lista dos inutencimentos? As crianças podem consumir? O que podem causar? Os alimentos embutidos são produzidos à base de carnes de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, equinos e aves. Peixes e frutos do mar, além das vísceras e até do sangue dos animais. São processadas, picadas ou trituradas, podendo também ser apresentadas na forma mista, como, por exemplo, mistura de carne suína e bovina. Nas carnes são acrescentados condimentos e especiarias que são responsáveis pela transformação da textura e sabor, como emulsificantes, estabilizantes e ligantes, que são utilizados para a emulsão, união, concentração de cor, sabor e textura. Também são utilizados acidulantes, colorantes e conservantes, sódio e ainda podem passar por alguma forma de coxão ou maturação, o que os difere entre cru, maturado, cozido e defumado. Nesse grupo temos as linguiças, salame, mortadela, nuggets, presunto, salsicha e peito de peru como exemplo. Só de me ouvir, você ficou com um certo emojinho desse tipo de alimento? Quando eu contei para minha mãe do que era feito a salsicha, ela fez uma carinha de espanto e eu tive certeza de que ela não dará mais aos meus filhos, nem a ela mesma, esses ingredientes. O problema desses alimentos é que possuem substâncias que não passam nem perto de alimentos de verdade para serem chamadas de comida. Com o aumento do consumo desses alimentos, por conta das substâncias que estão adicionadas, algumas consequências podem acontecer. Hipertensão, obesidade, azia, tontura, dores de cabeça e outras consequências que podem aparecer na adolescência ou na fase adulta. E não adianta pensar naquela famosa frase, comi isso a vida inteira, nunca morri. Não podemos nos surpreender ao passado e pensar que só porque a minha mãe, meu pai ou qualquer outra pessoa teve uma alimentação desregrada, que eu também posso ter. E nada vai acontecer. E ainda tem mais. Não devemos pensar nisso quando nos referimos à alimentação dos nossos filhos, das crianças que precisam de uma boa oferta de alimentos para terem ótimas absorções de nutrientes e vitaminas que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da criança. Até porque, antigamente, nem esses alimentos eram produzidos como são produzidos outros. Antigamente, existiam sim opções como emotivos, mas eram alimentos mais caros, preparados de uma outra maneira e com muito menos aditivos do que hoje. No tempo dos nossos pais e avós, as crianças eram muito mais ativas, gastavam muito mais energia e mal se tinha em televisão em casa. Quem dirá, passavam um dia na frente dos ganhos e tábricas. Portanto, repense na sua alimentação e na alimentação do seu filho, neto ou criança que você cuida. Não prega o radicalismo e nem orienta só a comer frutas e legumes, mas devemos nos lembrar que o equilíbrio é a base de tudo. A alimentação pode influenciar na saúde, na qualidade de vida, na disposição e até mesmo nos estudos e aprendizagens do seu filho. Cuide da saúde dele, preze e ensine uma alimentação saudável. E se a sua dificuldade é a recusa alimentar, fique calmo. Não é ofertando qualquer bobagem que você ensinará o seu filhote a comer melhor. Eu sei que na hora do desespero, parece que qualquer coisa que a criança comer será melhor do que ela não comer. Mas acredite, não é assim. Se você tem uma pessoinha aí na sua casa que não come nada, não gosta dos alimentos saudáveis, faz show com as refeições e você ainda perde a paciência para tentar ela fazer a coisa dela comer, eu posso te ajudar. Tem um livro de digital que ensina exatamente por que isso acontece e como podemos reverter esse quadro de recusa alimentar. Com o livro Por que o Seu Filho Não Come, o problema chamado refeição vai acabar. Para adquirir agora mesmo o seu, basta digitar na barra de tarefas do seu computador www.gistarclub.com.br barra por que o seu filho não come ou ainda clicar no botão abaixo desse vídeo. Sem dúvidas nenhuma, vai te ajudar muito a ter e manter uma relação saudável entre o seu filho e a comida. Conhece alguma mãe que sofre quando o assunto é a alimentação dos baixinhos? Então marque ela aqui nos comentários. Sem dúvida alguma, ela vai te agradecer. Beijos, Anup. E a minha mãe vai me animar para que você deixe. Tchau, 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 tchau.